Já está na cadeia de Adamantina, aguardando vaga na Fundação Casa, o jovem de 17 anos que manteve um amigo refém em Álvares Machado. Eu te mostrei esse caso ontem. Ele se entregou à polícia depois de quatro horas de negociação. Tudo começou depois que um oficial de justiça foi até a casa do adolescente com uma notificação para que ele comparecesse numa audiência no Fórum de Presidente Prudente. Segundo a PM, o motivo seria o envolvimento do jovem com o tráfico de drogas. Alterado, ele se negou a acompanhar o oficial de justiça, pegou um facão e fez um colega de 18 anos refém. Ainda não há a previsão de quando ele será levado para a Fundação Casa para cumprir medidas socioeducativas.